Olá meu amiguinho, como você está? Tudo bem? Bem, nesse momento eu vou deixar um vídeo aqui para você aprender a tocar a música que nós estamos ensaiando aí na escola. Tá legal? Então preste bastante atenção, faça com calma, repita o vídeo se for necessário e aí você vai fazer, vai fazer, vai fazer, repetir até ficar legal. Aqui nós temos a flauta doce, lembrando que a flauta doce eu preciso tampar muito bem os furos. Então, nota Si, nota Lá, nota Sol, são as notas que nós estamos aprendendo agora. Então, tampou aqui atrás com esse dedão, na frente do dedo no indicador, o médio e o anelar. Depois vocês vão colocar o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, da mão direita. Então, mão esquerda, 1, 2, 3, mão direita, 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai fazer Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá bom? As notinhas que nós estamos aprendendo, a gente estamos tocando. Lembra? A gente fazendo Ta, 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 Ta. Mas não pode soprar forte. Só soprando fraquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Cada vez que eu vou tampando, menos eu tenho que soprar. Se eu soprar muito a corda. Então, quando eu tampo tudo, preciso soprar menos. As notas que nós estamos aprendendo. Si, Lá, Sol. Então, a gente vai treinar aqui. 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 Ok? De novo. Beleza? E aí, conseguiu? Ó, vai treinando que na próxima aula quero ver se você conseguiu fazer. Beijão, tchau, tchau!